Bom galera, chegando aqui, estação de Sete Rios, vou mostrar um pouquinho para vocês a estação de Sete Rios aqui essa estação vai para vários lugares né, aqui a galera vai para Porto, Coimbra, Neiria a estação de ônibus, aquele salão autocarro, entendeu? Estou no estacionamento, estacionei o carro ali vou mostrar um pouquinho da estação para vocês, aqui as maquininhas, aqui a água, coloca com o edinha, digita o número, já era, tem água olha como é grande esta estação, estação de Sete Rios, bem grande né, espero que dê para ver aí Sete Rios como eu falei, para vários lugares, aliás, de horários né aqui os autocarros a pessoa fica sentada aqui ó, esperando aí pelo painel você vê o horário que é o ônibus que a pessoa vai vir a pessoa te passa e você espera aqui, legal né, estação de Sete Rios bem grande essa estação e vai para um monte de lugares, do outro lado tem a estação de trem, que é a estação de comboios e tem os painéis ó, para você ver da onde a pessoa vem vem aqui é isso aí até mais